Minha gente, já tá aqui comigo Mari Verdam, do Gair também tá por aqui, porque nós vamos falar agora de coisa boa, vamos falar da Ronda, meu povo. É isso mesmo, Rúdi, muito bom dia, bom dia a todos que nos assistem aqui pela TVC, pelo Facebook, claro, a todos os ouvintes da Cultura FM que tá aí no carro, em casa ou no trabalho. Bom, gente, já estamos recebendo aqui o Garoto Propaganda, do Gair, lá da Ronda. Do Gair, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia Mari, bom dia Rúdi, meu parceiro, e a todos que estão ligadinhos no TVC agora. Hoje eu vim falar de coisa boa, hein Mari? Opa, coisa boa, já animei, conta aí, vai. Mari, é o seguinte, quem nunca sonhou com uma motocicleta de alta cilindrada? Pois é, a Ronda faz de tudo para que você realize esse sonho, com parcelas pequenininhas, por mês você garante a sua cota de consórcio e coloca uma alta cilindrada na garagem. Bom, o Gair já falou em parcela pequenininha e eu já me interessei, fala mais sobre essas parcelas. Mari, é o seguinte, hoje é possível você adquirir uma CB500 com parcelas a partir de 580 e 88 por mês, ou seja, a CB500 é uma moto que é a mais vendida do Brasil, é uma moto de alta cilindrada e a versão de entrada, e com essa parcelinha mínima você adquire esse modelo. E não para por aí, tá? Se você, assim como eu, gosta de uma moto esportiva, uma moto carenada, é possível adquirir uma CBR 650R com parcelas a partir de 825,75 por mês. Portanto, se você quer se livrar dos gastos excessivos com combustíveis e ainda por cima ficar no estilo, faça o consórcio nacional Honda. Garanta sua motocicleta zero quilômetro em poucos meses. Olha só, gente, o WhatsApp tá aí na tela, viu? É também telefone fixo lá da Honda, né, do Gair? É 3109-1600, portanto, entre em contato com eles e faça já seu consórcio Honda. Sabe por que o consórcio Honda, Mari? Porque o consórcio Honda é fácil e funciona, entra em contato com a gente. Olha só, gente, muito obrigada, do Gair, Rúdia, eu volto com você. Valeu, Dupla, tá aí, gente, o consórcio Honda pra você, não tem melhor jeito de você adquirir a sua Honda.